E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações, nosso tricolor se inscreva aqui em nosso canal, ativa o sininho, receba todas as notícias, atualizado São Paulo, conheça também nossa loja virtual onde vendemos camisas aí do nosso tricolor, de qualquer outra equipe do cenário nacional e internacional, você pode personalizar a camisa da forma que você quiser, com nome, número, frete é grátis para todo o Brasil, enviamos aí também para outros países, sendo consultado aí nas nossas redes sociais, o link da loja está na descrição do vídeo e também nos comentários, assim que você acabar de conferir as informações, corre lá e garante a sua camisa aí do nosso tricolor. Galera, o volante 8 se apresentou à equipe do São Paulo nessa terça-feira, o jogador também retornou ao Morumbi a pedido de Muricy Ramário para o novo treinador, no caso Hernan Crespo, avaliar o jogador. Hoje o São Paulo tem apenas, na galera, o caso aí Luan na função de primeiro volante da equipe do nosso tricolor e com pouco dinheiro também no caixa para contratar novos jogadores, o novo treinador tem a missão também de avaliar o Hudson, se ele pode ser ou não aproveitar na equipe do São Paulo. Com isso, na galera, o jogador retornou e pode ser também aproveitado pelo novo treinador. Segundo o site A Bola de Portugal, Jean está muito próximo também de seu reforço do Porto de Portugal. O clube deve também pagar cerca de 1,5 milhões de euros pelo arqueiro, algo em torno de 10 milhões de reais. Jean tem contrato com o São Paulo e mesmo, na galera, se destacando também na equipe do Atlético Goianiense, não tem chances alguma de retornar à equipe do nosso tricolor. O São Paulo tem 75% do passe de Jean e outros 25% também pertence à equipe do Bahia, que era dona, na galera, dos passes e também desse jogador, antes dele vir para a equipe do São Paulo. Com o empréstimo também ao Atlético Goianiense, o nosso tricolor cedeu cerca de 20% ao clube também, na galera, no caso, e no empréstimo do jogador, já que ele tinha problema na equipe do São Paulo e tinha que emprestar ao jogador ou rescindir o seu contrato. O jovem Charly também deve retornar à Chapecoense nos próximos dias, fora também dos planos da equipe do São Paulo, o meia retornará ao clube também que o revelou em 2014, onde ele seguiu para a equipe do São Paulo em 2015. Charly, galera, atuou também muito bem na equipe do Goiás, mas não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe e sem espaço na equipe do nosso tricolor, será novamente emprestado. E ao que tudo indica, Antônio Galeano também deve receber mais espaço também com o Hernan Crespo nos próximos jogos. O jovem, galera, de apenas 20 anos de idade, foi muito bem também nessa partida diante do Botafogo de São Paulo e pode receber mais espaço e com o treinador nessas próximas partidas. Galeano está em contato com o São Paulo de empréstimo até dezembro de 2021, com opção de compra da equipe do nosso tricolor. E sem acordo também, galera, com a equipe do exterior pela contratação do jovem Luan, o São Paulo escreveu o jogador também no Paulistão. Luan também deve ser titular diante da Inter de Limeira nessa quarta-feira fora de casa. Então, reforço importante aí para a equipe do nosso tricolor, que fez muita falta na última partida do São Paulo. E o nosso tricolor desistiu da contratação do zagueiro Canu do Botafogo. O São Paulo, galera, fez pelo menos três propostas pelo defensor, mas sem acordo com os cariocas, o São Paulo também preferiu encerrar as negociações. Vale lembrar, galera, que entre a equipe do nosso tricolor e Canu já estava tudo acertado. O Botafogo também não aceitou os termos oferecidos pela equipe do nosso tricolor e com isso, galera, o São Paulo preferiu encerrar as negociações. E é o que tudo indica, a novela Gabriel Neves está perto de ter um final feliz para a equipe do São Paulo. O empresário do jogador afirmou que Neves está muito perto de ser um novo reforço do nosso tricolor. Já o Nacional, galera, que tem 100% do passe do jogador, não gostou dos termos também, galera, feitos aí pela equipe do São Paulo. Já que o nosso tricolor não procurou a equipe do Nacional para negociar, procurou o staff do jogador. Gabriel Neves, galera, tem proposta também do Internacional Palmeiras e do River Plate da Argentina. Mas deseja também atuar na equipe do nosso tricolor, que é, né, galera, também o que o São Paulo conta aí também com o jogador para fechar essa negociação e ser o novo reforço da equipe do São Paulo. E outro jogador que pode ser influenciado pelo novo treinador é o atacante Sebastiandrilse. O jogador atua no Zenit e deseja retornar ao futebol sul-americano. Sebasti tem interesse ainda, galera, do próprio River Plate por sua contratação, mas se encaixa também perfeitamente no ataque do nosso tricolor. Com isso, galera, pode pintar também na equipe do São Paulo, que procura um atacante no mercado da bola. É um reforço que pode ser importante da equipe do nosso tricolor e pode contar com o Crespo também para trazer o jogador para a equipe do São Paulo. E aí, galera, seria um bom reforço para a equipe do nosso tricolor e esse atacante Sebastiandrilse? Então deixa sua opinião aqui no nosso canal, sempre com muitas informações do nosso tricolor. Amanhã trazemos também, galera, as formações da equipe do São Paulo, que vai atuar diante da Inter de Limeira. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!